Item 21, processo 48.500.220.2013.51. Pedido de reconsideração interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. em face da resolução transativa 4.521 de 2014, a qual autorizou a concessionária a implantar a recapacitação de 2 quilômetros de linha de transmissão 230 KV a SU-2, Lagoa Nova 2, a partir da subestação a SU-2 e estabeleceu os respectivos valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, doutor Reívio Barros. A resolução autorizativa 4.521 de 28 de janeiro de 2014, autorizou a transmissora Aliança de Energia S.A. a implantar reforços na linha de transmissão 230 KV a SU-2, Lagoa Nova 2, e estabeleceu os valores das parcelas da receita anual permitida pela disponibilização da referida instalação de transmissão de energia elétrica. Em 13 de fevereiro de 2014, a TAESA apresentou pedido de reconsideração em face dessa decisão, afirmando ser necessária a validação de solução técnica e econômica mais pertinente para a recapacitação da referida LT, o que poderia resultar em adequação do empreendimento autorizado e, consequentemente, eventual ajuste do orçamento e da receita fixado por essa agência. Em 25 de maio de 2014, a SRT recomendou que não fosse acatado o projeto da recorrente, é o relatório. Procuradoria. Preciso que lhe pediu de reconsideração em face de resolução autorizativa que autorizou a implementação de reforços nas instalações de transmissão. A tela aqui é predominantemente técnica e econômica, de modo que a Procuradoria opina pela manutenção da resolução autorizativa impugnada em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conforme indicado pelo planejamento setorial no documento Consolidação de Obras da Rede Básica, Ciclo 2013, a obra em questão foi classificada como reforço em instalações sob a responsabilidade da TAESA, sob o título LT, a SU-2, a SU-3, Circuito 13, recapacitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. Tal reforço consiste na desmontagem do trecho citado de aproximadamente 2 km, instalação de novas torres, cabos condutores, cabos para rádio e demais materiais necessários, aproveitando somente a faixa de passagem e as fundações existentes. Ao prestar as informações requeridas pela ANEL para instrução do presente processo, a TAESA previu o investimento dessa obra da ordem de R$ 9.085.000,00 e uma RAP de R$ 1.345.612,54. Entretanto, ao analisar o caso, a SRT propôs uma RAP de R$ 63.156,60, definida a partir do investimento estimado em R$ 564.987,00, o que foi acompanhado por essa diretoria e resultou na publicação da Resolução Autorizativa R$ 4.521,00. Para se enxergar a esse valor, a SRT utilizou o Banco de Preços de Referência da ANEL, desconsiderando os valores relativos aos ítios terrenos e servidões, escavação e concretagem para fundações, construção de acesso, geologia barra sondagem. Ademais, por tratar-se de trecho de linha inferior a 5 km, foi considerado o fator multiplicativo de 1.3 sobre o valor de investimento obtido pelo Banco de Preços. Inconformada com a decisão da ANEL, a TAES apresentou pedido de reconsideração, afirmando havia divergência, primeiro, entre a solução técnica considerada pela SRT para o reforço e aquela que seria adequada, segundo, em relação aos valores estimados para o orçamento e para rápido empreendimento. Cabe destacar que, antes da decisão dessa agência, a concessionária já havia solicitado a suspensão provisória da deliberação do assunto até que fosse concluído um estudo técnico detalhado com a apresentação e definição de solução técnica e econômica mais adequada para a referida recapitação. Na ocasião, a empresa havia argumentado que o reforço em questão possui peculiaridades que impedem que sejam utilizados tão somente os valores de referência existentes no Banco de Preços da ANEL, sobretudo pela necessidade de contratação de consultoria técnica especializada para definir a solução técnica e econômica mais adequada para esta recaptação. Além disso, afirmou também que, por se tratar de uma obra de pequeno porte, seria necessária a busca de orçamentos diretamente com fornecedores após a definição da solução técnica. Neste momento, a TAESA pleiteia a reconsideração da decisão constante da resolução autorizativa publicada, ratificando a necessidade de validação de solução técnica e econômica mais pertinente para a recapacitação da LT. A SRT afirmou, entretanto, que o responsável pela elaboração de estudos que apontem a solução técnica e econômica mais adequada é o Ministério de Minas e Energia, e não a concessionária, sendo a solução autorizada aquela constante no documento Consolidação de Obras da Rede Básica Ciclo 2013, Revisão Agosto de 2013. Esclareceu ainda que, como em toda instrução processual de reforço, foi utilizado o Banco de Preços de Referência da ANEL. Como esse utiliza o conceito de modulação, de fato, é possível existir divergência entre as características e orçamentos de reforço autorizado pela ANEL e as características e custos dos projetos executivos implantados pelas concessionárias. Entretanto, essa superintendência mencionou que a TAESA, no processo de solicitação de enquadramento da obra em questão no regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura ou rede, informou como o montante associado à implantação do reforço, o valor de R$ 534.046,36, valor esse 5% menor do que aquele estabelecido a partir do Banco de Preços da ANEL. Por fim, cabe mencionar que estão sendo realizadas obras semelhantes no circuito 1 e 2 da MMLT em instalações sob a responsabilidade da CHESS, para o que foram utilizadas as mesmas premissas e os valores de referência desconsiderados neste caso, não tendo havido qualquer questionamento por parte dessa concessionária, no caso a CHESS, com relação aos valores definidos para a RAP. Assim, considerando que a solução a ser implantada deve ser aquela apontada pelo MME e que a própria recorrente indicou posteriormente que o custo estimado para tanto é coerente com aquele definido pela ANEL, convívio com o entendimento manifestado pela SIT e que o pleito da concessionária não deve ser acatado. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500, 0.220, de 2013, dígito 51, voto por conhecer e negar o provimento ao pedido de reconsideração interposto pela transmissão transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. em face da resolução autorizativa 4.521, de 2014, a qual autorizou a concessionária a implantar a recapacitação de 2 quilômetros da linha de transmissão 230KV-Açu 2-Lagoa Nova 2 a partir da subestação Açu 2 e estabelecer os respectivos valores das parcelas da receita anual permitida. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar o provimento ao pedido de reconsideração interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Taesa em face da resolução autorizativa 4.521, de 2014, a qual autorizou a concessionária a implantar a recapacitação de 2 quilômetros de linha de transmissão 230KV-Açu 2-Lagoa Nova 2 a partir da subestação Açu 2 e estabeleceu os respectivos valores da parcela da receita anual permitida RAP. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.